Então falando aqui rapidamente dos itens, antes de entrar no passo a passo, temos primeiramente aqui ganância. Ganância é tudo relacionado ao financeiro, é alguma vantagem financeira, seja um desconto, seja um combo, tudo que o ser humano vai sentir, hum, eu estou tendo uma vantagem financeira aqui. Serve como ganância. A vaidade. Vaidade está relacionada a tudo que faz o cara se sentir mais foda. Então, seja esteticamente se sentir mais bonito, uma roupa melhor, uma maquiagem, algo para cabelo. E a galera aí do e-commerce sabe muito bem que o nicho de estética, beleza, vende muito. Mas a vaidade é tudo que também faz o cara se sentir exclusivo, se sentir único. Então, tudo que deixa de alguma maneira esse ser humano se sentindo melhor, mais foda, entra na vaidade. Preguiça. Tudo que é fácil, simples, prático, rápido. Tudo que economiza a energia do ser humano naquela interação. Está mexendo na preguiça dele. Gula. Gula, obviamente, temos comida, bebida, é a gula óbvia, mas no sexy canvas, gula também é vício. Então, vocês aí que tem um e-commerce ou qualquer outro tipo de empresa, tudo que gera uma recorrência, uma necessidade daquela pessoa mensalmente, semanalmente, que seja, está investindo no seu serviço, no seu produto, essa recorrência, ela está na gula. Próximo item, luxúria. Luxúria, ele é um pouco mais difícil de se utilizar, muitas vezes porque a nossa sociedade já tem uma coisa, ai, luxúria, errada, etc. Luxúria, ela pode ser o óbvio, realmente, de sexo e coisas relacionadas, mas existe a luxúria implícita. Vou dar um exemplo. Quando você coloca uma mulher no seu suporte, para homens, vai haver uma eletrificação inconsciente só da voz de uma pessoa do sexo feminino. Porque, biologicamente, é onde entra o nosso cérebro reptiliano, o homem, ele já está programado para ter uma reação diferente, algo que, no sexy canvas, está relacionado à luxúria, de forma inconsciente e subjetiva, àquela voz feminina. Então, já é uma forma de utilizar, ali, bem de leve, um pouco de luxúria. Claro, para esse público. Inveja é tudo que faz a pessoa querer ser algo, querer ter algo. E, aí, nós temos uma inveja boa, que é aquela inveja de admiração. E, nós temos uma inveja ruim, que é aquela inveja... Putz, aquele cara tem um carrão? Aquele cara comprou um celular novo? Filha da puta, quero que ele se foda. Não, essa é a inveja ruim. Mas, existe a inveja boa de admiração. Ira. Ira é tudo que faz a pessoa ficar puta. Então, são pontos negativos que você pode resolver no seu produto, mas, existe a ira positiva, que é a ira do inimigo em comum. O que é o inimigo em comum? Vou dar um exemplo. Você vende produto para emagrecimento. O seu inimigo em comum é, por exemplo, é a obesidade, é a falta de saúde, é a estética desagradável. Ou seja, isso é um grupo que, se você atacar esse grupo no seu marketing, na sua copy, no seu ads, enfim, no seu processo de venda, você vai eletrificar positivamente na ira aquela pessoa. Opa, realmente, eu não quero ser obeso. Deixa eu comprar tal produto. Deixa eu fazer o método X. Ah, eu sou vegano, eu vendo produtos para vegano. Meu inimigo comum são pessoas que comem carne, ou a indústria da carne. Então, assim, o inimigo em comum é algo muito importante e muito poderoso que você pode utilizar aí no seu dia a dia. E temos a criança interior, que parte da premissa que todo adulto é uma criança adulterada. Então, todos os nossos desejos e os nossos hábitos e coisas que foram ensinadas para a gente quando criança, elas continuam tendo um impacto muito grande em nós como adultos. Então, na criança interior, temos primeiramente a segurança. A segurança acaba sendo a base de tudo, a segurança da integridade física. Minha casa está segura, minha família está segura, eu estou seguro, eu tenho um alimento, eu tenho um teto. Então, sem a segurança, é até mais difícil com que a pessoa tenha os outros itens. Acima disso, nós temos a curiosidade, porque a criança é sempre curiosa, coloca coisa na boca, quer pegar tudo. Nós hoje, por exemplo, no YouTube, no Instagram, no TikTok, por que você para lá e fica 5 minutos vendo um vídeo, lendo um post? Pode ser um entretenimento, que aí cai na diversão, ou pode ser simples curiosidade, eu quero saber mais sobre esse assunto. Falando da parte biológica disso, por que a curiosidade é importante? Pega lá 5 mil anos atrás, 3 mil, 7 mil anos atrás, quem sabia mais, quem tinha mais informações, estava mais seguro. Opa, se alguém atacar a minha tribo, e eu sei o caminho aqui, eu vou poder sobreviver. Mas, para eu saber o caminho, eu tenho que ser curioso, eu tenho que explorar. Então, além de ter a base nossa como criança, existe também uma base histórica do por que esses itens são importantes. Acima, nós temos a liberdade. Liberdade é importantíssimo para o ser humano. A privação à liberdade é algo que incomoda qualquer pessoa, seja desde o extremo de estar preso numa cadeia, ou até mesmo um cardápio que só tem duas opções de escolha no restaurante. Você fala, pô, duas opções de escolha? Está ferindo a minha liberdade. Então, liberdade você pode favorecer ali com tudo que não prenda a pessoa a poucas opções, a algo muito engessado, pode ser encaixado ali na liberdade. Temos a recompensa, a criança. Faz o dever de casa que você vai ganhar um bombom. Tira a nota boa na escola que você vai poder viajar a final do ano. Então, nós, quando crianças, somos movidos por recompensa. E adultos também, você pode dar um combo, um brinde inesperado, um bônus. Tudo isso está na recompensa. Amor pode ser amor à vida, amor a Deus, amor à família, amor a um namorado, a um cachorro. Mas o amor é aquele sentimento ali de caridade, de compaixão, que você pode ter com alguém ou alguma coisa. Seja a natureza, seja a sua esposa. Mas o amor é algo que eletrifica o ser humano. Temos a diversão, que é o óbvio, é o entretenimento, é uma festa, é sair com os amigos, é assistir um vídeo engraçado, é ver um anúncio que é engraçado. E, por último, temos o pertencimento. O ser humano, ele é um ser social. Então, nós buscamos o tempo todo nos pertencer a grupos. Seja o grupo de skatistas, seja o grupo da galera do marketing digital. Qualquer tipo de grupo, o ser humano tende a querer fazer parte de algo que tem a ver com seus valores ideais. Então, ativar o pertencimento na sua COP, no seu processo de venda, incluir a pessoa no grupo de pessoas que tomam o encapsulado de cúrcuma e não tem mais falta de vitamina B3. Eu estou dando um exemplo. Mas, existem várias formas de criar pertencimento. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.